Boa tarde, senhoras e senhores que estão nos observando nessa primeira live do Geocarte, do Laboratório de Cartografia da UFRJ. Eu sou o professor Paulo Menezes, sou o coordenador do Laboratório juntamente com o professor Manuel Fernandes e para nós é uma enorme satisfação em nome do Laboratório de Cartografia do Departamento de Geografia da UFRJ, dos professores em meu nome, em nome do professor Manuel Fernandes. Gostaria de citar também os nossos pós-doutorandos, a professora Raquel Soto e o professor doutor Sérgio Fiore, que são nossos pós-doutorandos, os nossos mestrandos, os nossos doutorandos, graduandos. E eu gostaria de apresentar, então, essa abertura dos nossos papos cartográficos. Ela é gerenciada pelo pessoal do nosso laboratório, com uma equipe de suporte que faz parte, fazer parte dessa equipe de suporte, a professora doutora Raquel, os nossos doutorandos Fernando Antunes, Caio Santos, a nossa mestranda Júlia Janeiro e a nossa graduanda Gabriela Calafate. A motivação para a criação desse ambiente, novo ambiente, que é a importância da cartografia, no momento que ela assume atualmente, ela merece a sua divulgação e os debates entre pesquisadores das mais diversas ciências e que utilizam a geoinformação dentro do geoprocessamento, dentro do censureamento remoto e outras geotecnologias e se fazem também, se valem também de seus conceitos, para representar de uma forma clara e eficiente os mais diversos eventos sobre a superfície terrestre. O laboratório de cartografia, o Geocart, da nossa Universidade, do Departamento de Geografia da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele foi criado há mais ou menos 25 anos, no dia 3 de abril de 1995. O objetivo desse laboratório era coordenar e ministrar as disciplinas nas mais diversas áreas das ciências cartográficas e afins, ao nível de bacharelado, ao nível de licenciatura, ao nível de pós-graduação e também desenvolver pesquisas nas áreas de cartografia e geoinformação, atendendo as demandas dentro do laboratório e apoiando o aprofundamento das aplicações dentro da geografia e outras áreas que fossem necessárias à própria universidade. Esse é um momento muito especial para o Geocart, porque além de procurar este desenvolvimento, essa área de pesquisa, o estado da arte, da ciência cartográfica e geográfica dessa união, este ano de 2020 é o ano de nossas bodas de tratamento. 25 anos de laboratório de cartografia e que nós não estamos podendo comemorar. Logo, esse evento é um evento bastante marcante para essas nossas comemorações, essa celebração dos 25 anos do laboratório de cartografia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto